No mundo do rock algumas vezes você não precisa de muito esforço pra soar ridículo Porém, numa noite fria de sexta-feira, após um batismo satânico Nasce uma das figuras mais icônicas do metal extremo Sim, eu estou falando dos coloridinhos do RESTART Gordo, aguenta mais falar sobre rock todinho Mas o fato é, a cena virou cagar tijolos Essa aqui ó, essa belezinha Coisa chata ensinada a crianças e pré-adolescentes Com a entrada do pequenino no Enoblesse ou Anoblesse se você preferir Reza uma lenda, não sei se é verdade Eu era moleque, eu literalmente me jogava contra a parede Enfim, aí barba, qual a banda que você não consegue gostar de jeito nenhum Mesmo ouvindo várias vezes pra ver se muda de ideia Eu tava muito fã de death metal, só queria ouvir death metal Barba, você tem mulher aí, filhos? Recentemente adquiri um Play 3 e tô jogando muito God of War Eu comprei os três God of War E tô começando pelo primeiro aí, vamos fechar o primeiro Pra depois começar o segundo e aí o terceiro Piracicabanas não dá, cara Não desce, não vai Não entra na minha cabeça, cara Stay heavy, seus loucos Não, desce, não vai